Bem-vindo ao canal Escatológico. A Bíblia tem muito a dizer a respeito do fim dos tempos. Quase todos os livros da Bíblia contém profecias a respeito do fim dos tempos. Entretanto, organizar todas juntas pode ser tarefa muito difícil. Farei aqui um breve resumo do que a Bíblia declara a respeito dos acontecimentos no fim dos tempos. Cristo levará da terra todos os crentes nascidos de novo, que são parte da igreja, os santos do Novo Testamento, através de um acontecimento conhecido como Arrebatamento, descrito em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Coríntios 15, 51 em diante. Perante o tribunal de Cristo, estes crentes serão galardoados pelas boas obras e serviços durante o tempo em que estiveram na terra. Ou então perderão galardão, mas não perderão a vida eterna, por falta de serviço ou obediência. 1 Coríntios 3, 11 a 15. 2 Coríntios 5, 10. 3 Coríntios 5, 11 a 15. 3 Coríntios 5, 11 a 15. 4 Coríntios 5, 11 a 15. Durante a tribulação terão lugar os quatro cavaleiros do Apocalipse, os sete selos, trombetas e taças. Quando se passar cerca de metade destes sete anos, destes sete anos, três anos e meio, o anticristo vai romper o pacto de paz com Israel e com eles vai guerrear novamente. O anticristo, então, causará abominação e desolação e levantará uma imagem de si mesmo para ser adorada no templo que será reconstruído. Daniel 9, 27, 2 Tessalonicenses 2, 3 a 10. A segunda metade da tribulação é conhecida como a grande tribulação e o tempo ou de angústia para Jacó. Ao final da tribulação dos sete anos, o anticristo vai iniciar o ataque final sobre Jerusalém, que vai culminar na batalha do Armagedon. Jesus Cristo, então, retornará, destruirá o anticristo e seus exércitos e os lançará no lago de fogo. Apocalipse 19, 11 a 21. Cristo, então, amarrará Satanás no abismo por mil anos e governará seu reino na terra por exatamente mil anos. Apocalipse 20, 1 a 6. Ao final dos mil anos, ou ao final do milênio, entretanto, Satanás será solto, novamente derrotado e então lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 7 a 10. Então, Cristo julgará todos os incrédulos. Apocalipse 20, 10 a 15. No julgamento do grande trono branco, ou Bimacit. Então, ele lançará a todos os ímpios no lago de fogo. Cristo, então, introduzirá um novo céu em uma nova terra. A morada eterna dos crentes. Não mais haverá pecado, tristeza ou morte. Então, nos regozijaremos nos novos céus e nova terra. Virá, então, dos céus a nova Jerusalém. Apocalipse capítulos 21 a 22. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Legenda Adriana Zanotto